Toda a gente me diz isso, programa da TVI está à volta. Saiba quais os famosos que o vão enganar. É já este sábado, 10 de dezembro, que o programa Toda a gente me diz isso regressa à TVI. 9 anos depois da última emissão. E a estação de que é Luz de Baixo já tem estado a partilhar algumas imagens do programa em que caras conhecidas dos portugueses vestem a pele de anónimos. Nas mais diversas profissões, criando momentos hilariantes. Neste primeiro S-ódio, Ana Guilmar e Jorge Guerreiro vão enganar o público. A atriz esteve um dia a trabalhar numa peixaria e o cantor numa pastelaria.